Vou ensinar como é que se arruma assim. Essa escova aqui é a melhor de todas. Tinha não bem. Uma boa escova. A marca dela. Entendeu? Agora eu vou te ensinar como é que se maquia. Uma maquiagem simples. Sabe? Simples mesmo. Não é muito cheguei, não. E um truque que eu vou ensinar a vocês. Hoje eu vou botar dourado. Lev. 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 Tira um pouco de acervo. Tira um pouco de acervo. E um truque, esse que eu vou te ensinar. Esse aqui foi o dourado que eu usei. Dá pra ver? É pouco. Agora um truque. Não dá pra fazer com a mão, você molha um pouquinho nesse rosa aqui, pra passar na boca. Não dá pra fazer com a mão. Não dá pra fazer com a mão. Isso é um truque. Aí quem não quiser maquiar o batom na hora... Não dá pra fazer com a mão. Vamos lá.